E aí amor, gente, essa peru que eu tinha comprado já faz uns 6 meses Chegou do AliExpress, agora eu nem lembrava, pensei que era presente Não era presente porra nenhuma, porque a fatura tava lá, né, pra pagar Eu precisava pra fazer meu tutorial de make a girl, que essa sou eu, a garota eletrônica Antes de começar, eu vou preparar minha pele E pra limpar mais profundamente, eu uso bicarbonato de sódio É bom demais Já tirei a primeira camada, e esse produto eu não lembro pra que serve, eu perdi a embalagem, mas... Eu vou passar na cara Eu acho que tá despelando um pouco, é assim que eu queria, né Deveria ter tomado banho antes, eu tô é fedendo Pra que isso? Isso é um álcool em gel, minha gente, é meu segredo Passa uma pequena quantidade antes da make, e eu fico protegido O corona nunca vai me pegar, porque forma uma barreira cutânea no meu rosto E esse aqui, ó, um creme pra proteger os olhos Eu uso também Quando sobra, eu uso na boca Se protege os olhos, imagina a boca E pega com cuidado, porque às vezes... Olha aqui, ó, já caiu no meu braço, ó Que peste Eu hidrato bem, porque às vezes eu uso a make por uma semana, né, pra que trocar? Um pouquinho de óleo de cozinha Pra hidratar a pele, eu uso esses produtos aqui, vou adiantar senão o vídeo vai ficar um pouco grande E esse pincel, parece que tá mais lá de bosta Depois de três horas, finalmente, chegamos na base, né, gente? Pra poder esconder algumas imperfeições Aqui, ó, gente, eu só passo corretivo nos lugares que eu acho que tá um pouco imperfeito Eu deposito um pouco aqui, porque às vezes durante a maquiagem eu choro Essa região tem que ser mais forte Sua mãe pediu Pra ajudar a limpar a casa Vai com ódio Vai varrendo que nem limpar a casa com ódio, sabe? Quebrando os mãos Aí a mãe pergunta Minha filha, você tá nervosa? Você tá quebrando tudo? Você diz assim O Juacotei foi bem Claro que você não tá Você não queria nem fazer isso Mas aí, fazendo, você faz com esse desgosto Olha assim, ó Você faz é assim, ó Porra Mesmo com raiva Cuidado com o rosto Porque você vai ter que conviver com ele pra sempre E ficam me perguntando Doja Cat Por que você muda a voz toda hora? É porque na verdade, gente Eu tenho um problema Que é nessa parte, nessa região Eu não sei explicar Eu sei o que acontece Essa mudança brusca Os produtores gostaram E disseram assim Nossa A gente pode usar isso aí No meio da música Ela simplesmente Muda de voz E aí o povo Vai achar uma coisa diferente, né? Agora parando pra pensar Imagina como é que seria Se isso Se fosse usada a voz ao contrário Na parte Que era o suave Fosse o rap Se a parte do rap Ficasse suave Nossa Por isso tá derramando Tava de cabeça pra baixo Se a maquiagem parar por aqui, minha gente Eles vão me confundir Com aquelas meninas que Tão na quinta série, sabe? Aí por isso que eu deixo Aqui um pouco mais pesado Pra poder dar aquele destaque Você é de casa, sabe o que é isso? Pois é Nem eu também sei Tá vendo como eu fiquei Bem mais adulto? Eu gosto assim bem reto Que nem nas horas assim, ó Pá Tão grande que quando pisca sai vento É assim que eu gosto E faz umas pintinhas que eu Não sei porque vocês Só pensa que usa isso no São João Acho que tá pouco Eu vou botar Até parecer que eu sou vítima de catapora Saca só nessa make É porque eu sou foda Me diz aí Esse não sou A girl Mais bonita que você já viu na vida Esse gloss aqui é incolor É incolor Por isso que você não vai ver Pronto, gente Depois de seis horas eu consegui Eu me transformei de uma menina Da quinta série Posso até agora Ser uma canga do GTA O cabelo Não tô achando Que tá muito natural E bufo E tome bufo Bufo Aham Parece de verdade E se alguém perguntar Essa linda Ela tá solteira Você vai dizer o que? Chega perto que eu não mordo Tudo bom Bye bye Tô é cansado Eu vou é dormir Porra demorada Tchau 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 Tchau